O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar o lote 10 dessa semana, que é o jovem potro domado Ajax Liu CBT. O Ajax Liu é um filho do garanhão The Best Sucesso 3L, que é filho direto do Sucesso SKR cobrindo a doadora Bela REC RC. Sendo assim, o The Best Sucesso é irmão próprio de Napoleon Suiz e irmão próprio também de First Power Sucesso. The Best Sucesso é o único irmão próprio desses garanhões que está produzindo, pois o Napoleon Suiz está desaparecido e o First Power Sucesso é castrado. Napoleon Suiz foi um dos principais campeões de vaquejada da linhagem do Sucesso SKR e também um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada. The Best Sucesso é irmão próprio de First Power Sucesso, o campeão do portal vaquejada na célula do Neco Menezes no ano 2013. A mãe do Ajax Liu é uma Kate Liu JMA, que é uma filha direta de Leo Catbid, sendo coberto por uma matriz do Zanador. Sendo assim, o sangue desse potro é fechado em trabalho que deu certo na vaquejada, pois em sua genealogia encontramos o Sucesso SKR, Fire Zambasador, Dance Boy Skip, Bela RECA, The Best Sucesso, Leo Catbid, Catmiffu Ken, Shader Polo Bar e Zanador. E esse potro estará disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.